Havendo o nome legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Sr. Presidente do Expediente Inicial, deputado Valda Seaz. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 13ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, deputado Valda Seaz, que, tradicionalmente, preside o expediente inicial, Sra. Deputada Índia Armelal, Sras. e Srs. Deputados, que nos assistem de forma remota, Srs. telespectadores da TV Alerja, e Sra. intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Ao tempo que cumprimento também o sempre deputado Jânio Mendes, originário do fortíssimo município e belíssimo de Cabo Frio. É um prazer ter a Vossa Excelência aqui em plenário. Dituído, Sr. Presidente. Eu, hoje pela manhã, antes de me dirigir à Assembleia Legislativa, eu mexi em alguns papéis meus e me deparei com a minha carteira de trabalho, que muitas pessoas sequer conhecem mais. e comecei a folheá-la. E fiquei surpreso, Sr. Presidente, como o tempo passa. Na carteira de trabalho, eu ainda com 18 anos, eu tinha até tupete, Sr. Presidente. Tem lá o retrato mostrando. Ela foi assinada em 1º de outubro de 1916, e em 1964. Este ano completa 60 anos que eu tive minha carteira de trabalho assinada pela primeira vez. E logo depois, em janeiro de 1965, é dado baixa nesse meu primeiro emprego, e assinada pela segunda vez, quando eu entro no Serviço Público Estadual. Janeiro de 1965, no então Estado da Guanabara. E, evidentemente, lá se vão quase 60 anos. Falando sobre isso, Sr. Presidente, porque, concomitantemente, eu estou aqui assinalando que eu assisti nós sermos Distrito Federal, nasci sob a égide do Distrito Federal, vi depois o Distrito Federal virar Estado da Guanabara, com a ida da capital para Brasília. os historiadores já ouviram falar nisso. E depois, em 15 de março de 1975, com a fusão, a Guanabara vira município da capital e é criado o novo Estado do Rio de Janeiro. Estado que estamos até hoje. criado naquela época, Sr. Presidente, com 64 municípios. E hoje, temos no nosso Estado do Rio de Janeiro 92 municípios. Os números de municípios cresceram quase 50%. Quase 50%, porque a metade de 64 é 32, daria 96. nós temos 92. E aí eu me pergunto, o tempo passou, a sociedade, do seu ponto de vista tecnológico, evoluiu muito, sou pontifista também da ciência, mas eu tenho algumas dúvidas que têm evoluído sobre o aspecto dos usos e costumes. Muitas dúvidas. E estou dizendo isso, Sr. Presidente, diante de algumas observações. sei que, Vossa Excelência, deputado Valda Seasa, tem horror a novelas, mas está passando uma novela na TV Globo, chamada Renascer, uma novela que é um remaker, está sendo repetida com muitas modificações e atualizações, mas é uma novela de época que mostra a época onde era muito forte a cultura do cacau, e o senhor gosta de cultura, principalmente lá na Bahia, e os famosos coronéis, título que era dado a quem tinha poder e muita terra. E diversos episódios mostram, desta novela, que os coronéis, quando brigam entre si, contratam alguém que contrata outro para matar o indesejado. O que é isso trazido para os tempos atuais, Sr. Presidente? Escritório do crime. Todo mundo está falando nos escritórios, no plural, do crime. Hoje, salvo erro de memória, são seis anos da morte da Marielle, e tem um escritório do crime envolvido. Recentemente, tivemos um advogado assassinado aqui no centro da cidade, e, segundo as investigações policiais, se deve a um escritório do crime. Hoje, pela manhã, fui ver um noticiário em São João de Miriti, que a vossa excelência conhece bem, uma jovenzinha inocente levou quatro tiros porque milicianos estavam agindo no comércio e foram surpreendidos por narcotraficantes. Trocaram tiros e a inocente foi atingida em São João de Miriti. Se a gente continuasse a ver o noticiário, como eu assim o fiz, é um monte de notícia de desgraças sempre ligado ao crime. E chego aqui na rodoviária. Ontem, discursei da necessidade das rodoviárias, e, principalmente, da nossa rodoviária, ter equipamentos de detectação de metais para evitar que as pessoas entrem nos ônibus ou no recinto da rodoviária armadas. Ora, e a matéria mostra que já existe uma lei de 1997, 1997, determinando que isso ocorresse. E mostra, a matéria, inclusive, um filme da época que demonstrava que as malas eram revistadas porque passavam por esse crivo da verificação da existência ou não de metais no interior da mala. Estou me referindo a isso porque, de lá para cá, reside um impasse. e que impasse é? Qual é a autoridade policial que vai estar junto dos equipamentos para exercer essa capacidade de apreender o que estiver errado na bagagem? Até hoje, não se definiu. E o resultado, nós vimos há dois dias atrás com tudo que a mídia noticiou. Aí, seu presidente, e vou falar isso mais tarde, eu me surpreendo no dia de ontem com o decreto do governador, deputado Ender Melal, um decreto do governador. Se a senhora for lá no artigo oitavo do decreto, a senhora tem que se segurar na cadeira para não cair. Está escrito que se o chefe da polícia civil, que é secretário de Estado, ou o chefe da polícia militar, que é secretário de Estado, decidirem nomear cargos da sua competência, tem que ter aval do secretário de Segurança. Porque, se não tiver, não pode nomear e o governador vai dirimir a polêmica. Desde quando um secretário de Estado para nomear um subordinado precisa o aval de outro secretário. Olha, eu comecei com a carteira de trabalho em 65 para dizer que eu tenho 60 anos de serviço público, nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Alguma coisa está errada. Ou as duas secretarias, civil e militar, não deveriam ser secretarias, ter uma única de segurança, ou é uma subordinação direta de um secretário a outro, quando o organograma é em linha, não admite isso. Essas inovações, que eu chamo de trapalhadas, não ajudam a organizar nada, só cria mais animosidade. Imagine se esses dois secretários da Polícia Militar e da Civil estão felizes com esse decreto. E não só eles, as estruturas. quem me comanda é meu secretário ou não é? A quem eu tomo a benção? A esse ou aquele? Um é padre e o outro é bispo? Ou todos são bispos? Eu fico perplexo. Eu fico perplexo porque a gente aprovou aqui, sem nenhum problema, a Secretaria de Segurança Pública. Não criamos problema nenhum, eu pelo menos não criei. A minha defesa sempre foi, e ganhei na justiça, que o governador não pode criar secretarias por decreto, mas por lei ele pode extinguir uma, criar outra, desde que mande mensagem para casa, a casa aprovou, vence a maioria. Quem for minoria, como eu, esperneia, mas faz parte do processo democrático. Então, eu estou trazendo isso à observação porque me chamou a atenção sobre esse decreto uma fala do governador que foi publicada nos jornais, no que ele dizia que esses dois secretários da Polícia Civil e da Polícia Militar estariam praticamente sendo coordenados, subordinados ao secretário de Segurança. E não estou fazendo aqui juízo de valor de nenhum dos três, porque o secretário da Polícia Civil, eu o conheci já secretário, estive com ele uma vez, então o conheço superficialmente. O secretário de Segurança, estive com ele aqui numa audiência pública, e o secretário da Polícia Militar também o conheço porque já esteve aqui, mas conheço superficialmente, respeito todos os três, não tem juízo de valor sobre nenhum, mas isso não dá certo. Está errada essa inovação que desrespeita a lógica da administração pública. Então, só queria chamar a atenção antes que o senhor me chame a atenção que o meu tempo acabou, também concluo e encerro aqui a minha fala, dando minha vez aqui para a deputada Índia Armelal. Próximo orador escrito é a nova deputada Índia Armelal que dispõe de nove minutos. Por que nove? Ah, espera aí. Boa tarde para todos. Hoje, dia 14 do 3, após receber inúmeras denúncias, pedidos de servidores e um ofício do Sindicato da Polícia Penal relatando as reais condições de trabalho e das unidades prisionais, me dirigi juntamente com a minha equipe ao Complexo Penitenciário de Bangu a fim de apurar e fiscalizar tais fatos. Confesso que fiquei surpresa ao ter tido obstáculos para realizar a minha prerrogativa parlamentar. Muito me admira uma secretária de Estado ter total desconhecimento da legislação que confere poderes ao parlamentar tentando impedir a minha entrada na unidade prisional. Do nada, queria que eu aparecesse com o ofício da alerje liberando a minha entrada, dizendo que só assim seria possível e aí tive que mostrar a legislação para ela. Chega até a ser engraçado e ainda orientando os servidores a não oferecer as informações de registro que pedimos. O interessante é o seguinte, a realidade é que eles querem esconder algo tão desesperadamente, Val, que parece que tem alguma coisa errada. Porque se está tudo certo, libera a documentação. Mas, enfim, não liberaram os ofícios que nós pedimos, os documentos, e falaram para mandar o ofício por e-mail, blá, 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 aquela exceção de linguiça que a gente sabe Deus quando a gente vai receber os ofícios. Mas eu venho aqui trazer uma realidade absurda encontrada no sistema prisional. Eu não posso falar de todos porque muitos também tendem a falar sobre a segurança do sistema. Então, eu vou mandar apenas um ofício. De forma generalizada, unidades prisionais com efetivo de servidores extremamente de proporcional. Eu vou dar um exemplo. Na unidade que visitei, Vicente de Piragibe, é conhecida como VP, por exemplo, Val, são quatro servidores mais um RAIS para 1.217 presos. Vou falar como é que divide isso aqui. desses quatro servidores de plantão, porque de certo são quatro servidores, o RAIS é um a mais, a pessoa se inscreve. Se ela faltar, senta e chora e começa a rezar. Então, vamos lá. Desses quatro servidores de plantão, um fica na espetoria, dois em guaritas e apenas um faz o trabalho no miolo com a ajuda do RAIS. Para quem não sabe, o miolo é estar com os presos. 1.217 presos para um policial. um policial penal. Não há saúde mental, meus caros, que aguente isso. Mas essa é a realidade da maioria das unidades dentro do complexo de Bangu. Eu pedi, né, lógico, para eu poder mostrar para vocês aqui, mas não foi me dada essa informação, mas a titia foi lá e visitou e está falando para vocês o real dado. Eu não posso entrar no assunto das guaritas porque diz respeito à segurança, mas do jeito que está, está irregular, tem algumas guaritas que são interditadas, não sei se vai dar, mas esse é o estado de uma guarita. Não vai dar para ver, né? Mas, se olhar de longe assim, parece aqueles, não sei nem o que te falar, cara, porque está tão ruim que o servidor não merece trabalhar nesse estado aqui, ainda mais assim, porque daqui a pouco vai ter que interditar, porque começa a cair, é fio para todo lado, interdita, e aí, faz o que com a guarita? Se começa a ficar irregular, o sistema não pode funcionar. Então, eu queria saber o seguinte, ao meu governador, o que acontece com a polícia penal? Por que esse desleixo? Por que esse descaso? Eu prefiro acreditar que o senhor não sabe das reais informações do que passa o servidor do que o senhor está passando a mão sobre isso. Porque estamos falando da vida do servidor. Não estamos falando apenas de, ah, vamos aumentar o efetivo. Não, não, isso aqui vai muito além. É a vida de um servidor que simplesmente está com 1.217 pessoas vagabundos trabalhando sozinho. Você sabe o que é isso? Eu também não sei. Mas é pesado, porque eu fui lá visitar hoje. Vamos continuar. Sem esquecer da caixinha preta, chamada cantina. Sim. Muitos de vocês já ouviram aqui, nossos amigos parlamentares debatendo, fui lá verificar. Do nada, quando eu cheguei, estavam fazendo limpeza. As prateleiras estavam, cara, as prateleiras vazias, muito estranho. Ok. Pedimos nota fiscal, pedimos a tabela dos produtos, pedimos valores e nada. Eu repito para vocês, nada foi apresentado, falaram que os valores eram de cabeça e que o responsável não estava no momento. Só para vocês terem uma noção, uma Coca-Cola de dois litros é R$16,00. Esse assunto cantina, ele é muito complexo. Eu não vim falar dele aqui, mas para vocês terem ideia do que acontece ali e como é difícil ter acesso. Hoje nós fomos fiscalizar para trazer melhoria ao servidor. E para eu trazer melhoria para o servidor, eu tenho que ter um documento na minha mão. Um documento oficial vindo de lá da secretaria. Oh, está faltando isso, estamos trabalhando com essa realidade. mas não foi possível. Pedimos todos os dados possíveis para mostrar por A mais B que nossa polícia penal precisa de mais cuidados e olhos para que ela não exploda. Sim, você ouviu correto. A polícia penal, ela está isso aqui de explodir. Ah, porque ela quer? Não, meu anjo. Quem não tem suporte, uma hora explode. Mas vamos mandar um e-mail, né? Parece até piada. Deixa eu só... É até um desabafo agora. Eu sou uma deputada de primeiro mandato. Acabei abraçando a polícia penal pelo meu marido ser polícia penal. E eu acredito que o trabalho todo que a gente vem fazendo, a polícia penal nunca viu. General Pazuello liberou 3,5 milhões para a construção do primeiro CT da polícia penal. Senador Romário liberou 1.800, 1.800.000.000 para a compra do primeiro blindado da polícia penal. Eu, na minha emenda, mandei 1.800.000.000.000 tudo para a melhoria do servidor, para que a polícia seja... a polícia penal seja reconhecida como polícia. Aí eu chego lá e tenho que ouvir o seguinte, a secretária vai te liberar. Não, a secretária não vai me liberar. Eu tenho a prerrogativa de poder entrar. Tá? Me admira a senhora dizer que luta tanto pelo servidor, não me dar esses dados, e simplesmente não ser cordial, porque eu fui para fiscalizar para o servidor. Mas, enfim, iremos encaminhar uma representação ao MP em relação às irregularidades constatadas para serem apuradas, tá? E vamos encaminhar ofícios para que a SEAP responda tudo o que perguntamos, porque nós realmente queremos fazer pelo servidor. Nós não queremos apenas fazer firula. Então, um recado eu dou aqui. Eu comecei agora. Eu demorei para começar. Trabalhamos em cima de leis, em cima de emendas, tentei ficar fora de toda a briga que estava tendo, porque eu achei que seria possível ter paz. Mas já que o único caminho é fiscalizar, bater, requerimento, ofício, a gente vai para cima. Porque eu sou pelo cidadão de bem. Eu sou pela polícia, eu sou pela segurança pública. E nesse momento agora, eu estou pela polícia penal. Então, aqui está o meu recado. Espero que responda a todos os ofícios. Vamos encaminhar o MP e tudo o que está acontecendo aqui, seu governador, eu espero que o senhor bote a mão na consciência. Porque a realidade que esses caras, esses heróis estão enfrentando, ninguém merece. Porque acredito que até os presos estão tendo mais qualidade que ele. O senhor já parou lá para ver a ação que eles estão fazendo? Não, né? O senhor sabe o porquê? O senhor sabe o que está acontecendo? Quatro, para mim, 1.217 presos. E um só no miolo. É isso. Obrigada. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.